Meninas, já fiz o meu feijão, temperei, olha, olha que feijão maravilhoso, uau, dá pra ver? O pernilzinho, que eu só espentei, o arroz ainda tá aqui, ó, pra não sair da pressão. Gente, esse arroz farinqueiro é assim, é 10 militinhos, ficou o tempero, já tentou o pernil pronto, respiu, reforga, bota o cimentão, cebola, tudo que você quiser, bora lá arrumar a cama agora, né gente, olha a zona, olha a zona, olha a zona desse menino lindo, fala meninas, eu amo a minha mamãe, eu sou um cheiro da mamãe, eu tô com fome, essa cara é de fome, gente, gente, eu já tava quase, eu já tava me dando fome, gente, eu já tava quase, eu já tava me dando ó, olha gente, o que eu tava fazendo, se voando, eu queria me dar o celular, tô aqui agora, rascando o banheiro, deixa eu sentar aqui, olha, tá vendo aqui, tá vendo aqui, ó, tô rascando, ó, aqui já rascando esse pedaço, mas olha como de feira, mas eu vou continuar, não sei se hoje amanhã, querem terminar, olha gente, vou pro parque do voo, olha aqui, vem ver ele fora, e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Aqui está o meu orguinho lindo, tomando sódio, que não suporta retrato. Enfim, essas coisas que eu não ponhei ali, porque como a gente está aqui hoje, fica bagunçando, né? Aí, é melhor não colocar. Gente, o banheiro, estou quase acabando, estou morta. Olha, já tirei três pedaços, tá onde está a espátula, eu vou acabar agora. Em nome de Jesus, eu vou acabar, mas dói muito o braço. Aí, a cozinha, lavei aqui fora, amanhã eu vou tirar aqui fora a cera. E aí, eu finalizo. A minha cozinha, depois que eu tirei a cera, eu estou achando ela feia, sabe? Sem brilho. Mas, antes de voltar a abrir as lojas, mas, antes de voltar a abrir as lojas, ó, gente, tudo limpinho. Minha casa é horrorosa, porque é que... A cecinha com a minha patroa ia jogar no lixo, aí ela me deu, põe essas florzinhas artificial. E aí, gente, eu vou comprar um negócio imperdível. Ah, eu não sei falar o nome, mas eu vou comprar. Aqui está um horror, não sei, o que eu ponho aqui, ó. Quando eu comprar o sofá maior, em nome de Jesus, aí o sofá vem aqui, aí eu vou gostar mais. A mesinha, assim. Aqui não teve muita opção também, minha plantinha. Aqui ficou a salinha. Mickey, meu amor. Aqui a bandejinha com a minha patroa, ela me deu. Meu enfeite, então o que ela me deu, o que ela me deu. Aqui meu sofá com o meu enfeite preferido, que é o Juan. O mais lindo de mãe. Ficou meu, meu amor. E aí, bora lá, né, gente, acabar o banheiro, pra finalizar tudo. E lembrando que eu usei, né, o rajalim, o lucramóvel, que eu não sei onde ele está, gente. Ah, tá aqui. O meu lucramóvel, gente, eu coloco lucramóvel, detergente, álcool e vinagre. Então, as únicas são limpas. Eu prefiro limpar até sem lucramóvel, mas como tem o restinho no vidrinho, eu aproveitei. E eu gosto de passar álcool nas portas dos armários e nas portas normais, eu gosto de passar no chanol também. Olha lá, gente, minha desgraça, eu não estou aumentando mais, gente. Tá muito... Só um patinho. Mas sabe quando você quer acabar uma coisa e... Ela acaba, quer acabar o óleo, só é isso. Mas a casa já lhe tem tudo. Amanhã eu só lavo roupa. Eu não vou trabalhar amanhã também. Mas a casa já lhe tem tudo. Mas a casa já lhe tem tudo. Mas a casa já lhe tem tudo. Mas a casa já lhe tá sobre a chocolate. Neste, né? Neste, né? Neste... Neste, né? Neste... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu acabei o banheiro, estou quase sentindo sem bateria de novo. Vou mostrar para vocês como ficou aqui. Meu banheiro, clavei, né? Tem que me tirar para mostrar o piso. Aliás, vou virar para virar ao contrário, tá bom? Gente, assim ficou o banheiro. Ó, está tendo para molde tudo aqui. Álcool em gel aqui, porque você já tinha lavado, com cloro, tabão e rajalim. Põe a toalhinha ali. E vou levar o meu rodinho para guardar as coisas. E olha, gente, a diferença do piso. Agora é só comprar aquela cera que dura seis meses, que não precisa todinho esperar, mas pode lavar. E aí eu vou ver como é difícil, mas ficou muito bonito, né? E é sempre vindo, assim, o banheiro, porque é antigo a casa. Pessoal, enfim, acabei. Tomei aquele banho. Graças a Deus. Eu lavei o meu cabelo. Estou aqui assistindo Netflix. Vamos ver. Eu gosto muito de filme de... Ah, sei lá. Filme de má, terror, que brinca, sabe? Esse filme que eu gosto. Filme romântico, esse filme eu gosto não. Assim, só o filme que atinge, dessas coisas eu gosto. De ação. Estou fazendo o meu marido, está vendo ali. Gente, então, foi isso o vídeo de hoje. O vídeo de patina, um pouquinho de decoração. Não tem muita decoração, mas eu fiz um curso de interiores, mas não era esse tipo de decoração. Era casa grande, esses modelos de moldes, essas coisas. E aí, gente, eu agradeço muito a vocês, tá? E eu obrigado por estar me assistindo no YouTube. E eu obrigado por ver as novas inscritas também que estão entrando. E eu também, quando venho uma inscrita aqui, eu já vou correndo lá. Vou correr elas, mas chegou. E deixe seu like, seu joinha. Me curte, me segue lá no Instagram. E muito obrigada, Deus abençoe. Gostei por tudo. Beijo, sigam com Deus. E aí, gente. Obrigado.